Fala pessoal, tudo bem aí? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente do usual, estou trazendo um instrumento que já foi muito pedido aqui nos comentários do YouTube, recentemente fui comprar cordas na musical Granada, agora seria legal ter o kitim do dinheiro, e vi a guitarra lá e falei, posso levar para fazer um review? Uns vídeos? Aí o cara falou, legal, obrigado, leva aí o Denis, sempre me atende super bem. Então acho que é o primeiro vídeo em parceria com a musical Granada, trazendo uma PHX Marvel, eu peguei a do Homem de Ferro, tinha a do Homem de Ferro e a do Capitão América na loja, me identifiquei mais com essa e qual é a ideia deste vídeo? Bom, primeiro, mostrar as condições que o instrumento vem da importadora, vale ressaltar que não tem a ver com o lojista, a importadora recebe o instrumento, há um setor para fazer regulagens extremamente básicas, pelo menos nas importadoras com quem eu tive contato. Na verdade, eu acho que a regulagem é de acordo com o valor do item que vai ser encaminhado para as lojas, né? Então achei que seria legal mostrar um antes e depois para vocês, como ela vem, fazer um setup básico, não vou trocar as cordas, porque essa é a realidade de quem compra a guitarra pela internet, ou quem vai na loja, muitas vezes o vendedor até aconselha, já troca as cordas, as cordas que vem, já estão cansadas ou não são de boa qualidade, então eu achei que seria bacana mostrar para você a situação, essa daqui inclusive está à venda, ó, tá com tag ainda, então se você tiver interesse, me chama aí no whatsapp, e vamos lá, eu confesso que eu liguei ela ontem só para ver se tudo estava funcionando, não fiquei tocando nem nada, então ela está um pouco afinada até, não estava, já dei aquela checada na afinação, e aqui só para vocês terem um parâmetro, tá? o braço está com um pouco mais de alívio do que precisa, as cordas estão, é, não vou buscar a ferramenta ali agora, mas se eu tiver que chutar uns 4mm do braço, deve dar para vocês verem como está a ação das cordas, olhando aqui a ponte, né, esteticamente as oitavas estão batendo, não sei sonoramente ainda, os captadores parecem estar numa altura bacana com relação às cordas, é, o lado grave da ponte poderia estar um pouquinho mais alto, o braço parece que está saindo no ângulo correto para esse tipo de aplicação, ou seja, quando você coloca uma ponte tunomatic, né, porque ela tem a tunomatic com os, os, as buchas para a corda passar pelo corpo, né, as cordas saem aqui, batendo o microfone de novo, aí, então você obrigatoriamente precisa colocar o braço num ângulo diferente, porque essa ponte é muito alta, mesmo na regulagem mais baixa, tá, então, não vou falar sobre specs, né, nada vai ser alterado, vai ser feito um setup, uma limpeza, uma hidratação de escala, um polimento de trastes, e de cara você consegue sentir os trastes pegando um pouco nas mãos, não é nada fatiador de cebola, mas você sente eles pegando um pouquinho, o braço é super confortável, vamos aos sons, estou usando o canal limpo no modo crunch, aqui no vector 3, então vou tentar deixar o som mais limpo possível, com a, com o volume da guitarra, e aí Amém. As cordas, além de estarem altas nessa região, elas estão saindo muito altas do nut. Isso já poderia, com certeza, ter sido visto na própria importadora. Eu sou um ferrenho defensor de que as importadoras deveriam fazer um setup melhor nos instrumentos. Isso ajuda a vender o produto. Mas eles acabam passando a situação para o lojista. E aí eu obrigo o lojista a ter um luthier na loja, por exemplo. O que é, muitas vezes, financeiramente inviável. Já fiz alguns trabalhos para o Dennis em instrumentos que foram vendidos. E vira e mexe eu falo para ele. Pô, vamos fechar um pacote. Eu venho regular tudo que está na loja. Mas ainda não chegamos em um acordo quanto a isso. Então, essa daqui é em caráter especial. Teve muita gente que me pediu essa guitarra no canal. Achei muito legal trazer quando eu a vi lá na loja. Então vamos lá abrir o volume. Vai ficar mais overdrive distortion. Cala serem widow. Vamos lá vai ficar maisoliths. Customize Martinezerel. Composição para bateria. Boa, boa quantidade só Tá alto pra caramba. Ligar aqui um pedal de overdrive pra empurrar ainda mais o ganho, pra gente ver o som um pouco mais pesado. As oitavas estão fora, porque não é a afinação original, o ré caiu um pouquinho, mas a corda tá muito alta, normal, são as oitavas mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL